A sessão solene do Tribunal do Júri aconteceu no Salão Nobre do Fórum da Comarca de Pontes Lacerda. Em aproximadamente oito horas de julgamento, o juiz Dr. Elmo Lamoya proferiu o veredito contra o réu Confesso, Paulo César Santos Vilela, pelo crime que vitimou Gilson Nascimento, no dia 10 de fevereiro, no Jardim Morada da Serra. Na ocasião do crime, a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado da morte, vulgo Buguinho, ficou foragido por aproximadamente três meses, sendo preso no dia 28 de abril, e desde então estava detido no CDP em Pontes Lacerda. No veredito final, o Tribunal do Júri não o considerou a autoria do crime qualificado. Com isso, ele teve a pena mínima de seis anos, reduzida em um sexto, ficando em cinco anos de prisão, que, aliás, vai cumprir em liberdade. O presidente do Tribunal do Júri avaliou de forma tranquila o julgamento. Ele, inclusive, destacou a reviravolta durante o julgamento, o que levou à decisão final da sentença. Os debates entre o Ministério Público e a Defesa são a principal forma de convencimento dos jurados. A oitiva das testemunhas serve apenas como base para os profissionais, o Ministério Público e o Defensor Público, fazerem as suas alegações. E eu entendo, então, que as alegações das partes foram bem feitas e, com isso, conseguiram convencer os jurados das suas teses. Eu fico muito satisfeito que os trabalhos transcorreram normalmente. Enquanto juiz, a gente não avalia muito a decisão dos jurados em si pelo mérito, porque a decisão deles é soberana, eles têm a íntima convicção e julgam da forma como eles entendem que é o mais correto no caso. Nesse caso, houve até uma certa reviravolta, porque todas as pessoas achavam que o réu seria condenado pelo crime de homicídio qualificado. E, no final das contas, os jurados entenderam que seria um homicídio privilegiado, um homicídio simples privilegiado. Tanto que ele foi condenado a pena de cinco anos e, em razão da detração do tempo que ele estava preso, ele alcançou até o início da pena no regime aberto, faltando apenas três anos e pouco para ele cumprir, e vai ser expedido ao Alvará. Isso não significa que não tenha sido feita justiça, porque a justiça é justamente levá-lo a julgamento, que foi o que aconteceu hoje, e os jurados decidirem da forma como eles entendem que é o correto. Ainda durante o anúncio da sentença, o juiz doutor Elmo Lamoya estipulou uma indenização no valor de 20 mil reais em favor da viúva de Gilson Nascimento. Para o juiz da terceira vara, uma decisão inédita na carreira dele. A indenização que eu determinei é que, com uma reforma que houve em 2008, o juiz agora, ao proferir a sentença criminal, havendo pedido do Ministério Público na denúncia, ele tem que condenar o réu a um valor indenizatório mínimo à vítima, que no caso aqui é a viúva, porque ele não tinha outros herdeiros à vítima. E, nesse caso, como é inequívoco o dano moral que surge de um homicídio praticado contra o marido, eu fixei um valor mínimo, e, nesse caso, é um valor mínimo mesmo, porque a jurisprudência tem e entende valores maiores, mas eu estou pesando as condições econômicas das partes e as poucas provas que foram produzidas nos autos com relação a isso. A gente verifica que, nos processos criminais, ainda não há uma grande discussão a respeito dessa indenização mínima. A maioria das sentenças, sobretudo nas que têm indenizações de dano material, elas não fixam porque as partes não discutem, não comprovam o dano. E, inclusive, essa é a primeira vez que eu faço esse tipo de condenação de indenização. Agora, a viúva tem ali um título executivo, que ela pode entrar com uma execução na vara cível contra o réu para executar esses 20 mil reais. De acordo com a promotora de justiça, ela respeita a decisão soberana do Tribunal do Júri, mas disse que deverá recorrer da sentença. O Ministério Público, ele cumpriu o papel dele, ele defendeu a sociedade, o acusado, ele foi condenado. Não foi condenado nos termos da denúncia. A gente pediu um homicídio qualificado, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Porém, os jurados, que são os juízes da causa, reconheceram o privilégio e ele foi condenado pelo homicídio, mas privilegiado pela causa de diminuição de pena. O Ministério Público já vai recorrer, já apresentou alegações, pediu vistas para apresentar as razões, porque nós vamos lutar ainda para que seja aplicada uma pena maior a esse réu, que foi um réu confesso, que matou a vítima Gilson. Já o defensor público avaliou que o julgamento foi justo diante das provas apresentadas. Quem julga, evidentemente, cada um que julga, é composto por um colegiado de sete pessoas, então você não sabe como é que vão analisar as teses da acusação, as teses da defesa, mas no frigido dos ovos eu achei que teve bom, houve justiça, ele, de certa forma, cumpriu uma parte da pena em regime fechado, um ano e sete meses, vai cumprir o restante no regime aberto e algumas teses, na verdade, duas teses subsidiárias da defesa foram acatadas, foram acolhidas, salvo a de absolvição. Mas eu estou satisfeito com o resultado, creio que foi feita a justiça e o réu aos familiares também.